Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Frank Pause para a TV, especial de Natal do Sonic. Bom, esse vídeo é lá do canal do Colônia Contra-Ataca. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse vídeo foi pedido por um dos mitos que estavam na última live que eu fiz no ano passado, que é do Gustavo Play, do R$10,00, e ele tinha pedido lá pra eu reagir aqui ao especial, no caso de Natal, né, do Colônia Contra-Ataca. Só que aqui tá como o Sonic Christmas Blast. Eu não sei se é esse que o Colônia Contra-Ataca vai estar mostrando agora, mas eu estarei vendo com vocês que foi o único que eu achei aqui do Sonic, no caso, que tem a ver com o Natal, né, então espero que seja o vídeo certo. Então, espero que vocês curtam o vídeo e fica aí pra poder ver comigo, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou logo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, Black Shark está aqui, ó. Pegue, beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a vanadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ah! Alexandre Mária! Vem! Oh, oh, oh! Isso é do passe! Olá! Enjoou de jogar? Então relaxa, senta aí e vamos ver TV! Bora! Pera, pera, né? Especial de Natal que já passou. Enfim, pera, que não deu para ver antes. Aliado. Especial de Natal, né? E aí, o Natal chegou e lá vai eu colocar essa toquinha que mal cabe na minha cabeça. Tá bom assim? Eu sei, eu sei que vocês querem a review do desenho do Super Mario Bros e nem precisa comentar pedindo para eu fazer essa review. Eu já comecei a separar os episódios e eu quero agradecer a todos que mandaram DVDs dos episódios desse desenho. É muito massa e vocês são demais. Mas agora podem parar de mandar, eu já separei os episódios e esse review vai sair. Não adianta, cara, não adianta. Você fala que vai fazer. Você já fala que vai... Tipo aqui, o pessoal sabe que eu vou reagir a muitos vídeos aqui, tá ligado? E eu falo, gente, eu vou reagir, não se preocupe. No próximo vídeo que eu posto, as mesmas pessoas estão comentando a mesma coisa como se eu não tivesse falado. Calma, cara. Dá vontade. Ai, que ótimo. Mas enfim, normal, isso acontece. É coisa de fã, eu acho. É Natal e como todo Natal, eu faço review de algo natalino aqui nesse canal. E mais precisamente, algum especial de Natal. Igual o ano passado, que foi o especial de Natal do Star Wars. E qual série melhor pra fazer review sem ser as aventuras de Sonic the Hedgehog? Quem já acompanha o canal sabe que eu já fiz review da série animada do Sonic. E aquele foi o meu primeiro vídeo a atingir um milhão de visualizações. Uau! Vocês foram incríveis naquele vídeo. O feedback de vocês foi demais. E espero que vocês gostem desse vídeo aqui, tanto quanto gostaram daquele anterior. Então, quanto com o like, compartilhamento e seja lá o que for de vocês, né? É, a like aí. Eu não consigo piscar direito. Aquele sem dúvidas foi um dos meus melhores vídeos. Pois eu tive paixão na produção dele. Já que o desenho animado marcou demais a minha infância. E apesar de eu ter zoado bastante ele naquela review, até que eu gosto desse desenho animado. Então, se você é novo no canal, se inscreva. E eu sugiro que você vá assistir aquele review do Sonic the Hedgehog antes de assistir esse vídeo aqui. Pra você não boiar nas piadas, já que eu não quero explicar o que eu já expliquei naquele vídeo. E falar que eu aposto que você vai dar muita risada com aquele review. O link daquele review está na descrição desse vídeo. Então, eu vou esperar você aqui, ok? Ok. Tudo certo, então. Este é o Freaking Pause pra TV. O especial de Natal do Sonic. Sonic. E vamos deixar meu cérebro intacto nesse review aqui, ok? Ok. Chega a ser nostálgico ver essa abertura de novo aqui no canal. Mas com a variação natalina na música tema. Que porquice? Só colocaram a música nova em cima da abertura antiga. Quem é que faz isso? De que lado que eu tô? Vamos ter algumas cenas novas nessa abertura. Tá, peraí, 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 cara. Eu tenho que olhar aqui de novo porque eu não sei se é esse vídeo aqui mesmo, cara. Pelo menos quando eu olhei aqui... Pô, esse vídeo tem sete anos. Eu não sei se é esse aqui, cara. Mil milhão de anos depois... Eu dei uma olhada aqui só pra ter certeza, mas eu acho que realmente é esse mesmo. Bom, enfim. Tomara que seja o certo. É, isso tá bem suspeito. Parece até as cenas do episódio que vamos assistir agora. Eles não devem ter sido tão burros a ponto de dar spoiler aqui. Isso é tipo assistir o Death Note e ver quem morre na abertura. Com uma transição esquisita vemos o nome do especial. Sonic Christmas Blast. É esse mesmo, tá bom. Ou como o narrador lê aí... O Natal Fantástico de Sonic. Acerto. Parece que originalmente o nome desse especial seria Extremely Sonic Christmas. Em referência ao jogo Sonic Extreme de Sega Saturn. Porém, como aquele joguinho era uma péssima ideia, ele foi cancelado. Por isso mudaram o nome desse especial para Sonic Christmas Blast. Que é uma referência àquele joguinho 3D esquisito do Mega Drive do Sega Saturn. Eu achava que era o Sonic Blast do Master System. Esse Sonic Blast do Master System eu joguei para um caramba. Eu gostava muito desse Sonic Blast. Embora, olhando para trás hoje. Se eu pegar aqui para colocar no celular, por exemplo. Que eu joguei da última vez também. Um pouco mais recente. Vamos botar aí uns 2, 3 anos atrás. Para poder ver de novo. Eu já achei... Né? Mas assim, para a época quando eu era pequeno. Porra, era muito bom, cara. Porque o meu primeiro videogame. Não sei se eu já falei para vocês. Foi o Master System. Né? E o jogo que veio na memória foi justamente o do Sonic. Né? Que é o mascote aí da Sega, no caso. E... Pô, eu zerei várias vezes aquele jogo. Mas eu estava querendo ver outras variantes. Outras formas, né? Do Sonic e outros jogos também e tal. E o Sonic Blast foi um dos que eu mais joguei. Porque ele tinha como dar pulo duplo. Ele tinha aquele... Aquele... Ele ficava rolando no chão ali. Pegando velocidade. E aí você soltava ele. E aí eu achava isso mó da hora. Tá ligado? Hoje eu já acho assim... Olhando super lento. Bem feio. Tá ligado? Mas mesmo assim eu tenho ele no coração. Eu achei que era referência do Sonic Blast do Master System. Mas enfim. Do Mega Drive eu não sabia que tinha o Blast também. Até porque eu nunca tive o Mega Drive. Não joguei todos os jogos do Mega Drive. Mas enfim. De qualquer forma é uma boa lembrança. Deu, né? Acho engraçado que essa é a versão brasileira. Versão brasileira. Estúdio Gábia. Mas dá para ouvir o povo falando aí no fundo. Come here. Duas vezes. Ixi. Come here. Come here. Então o Papai Noel aparece no telão. para anunciar sua aposentadoria com a voz do Joe. Para anunciar minha aposentadoria. O que que foi? Nossa. Que mãe ruim que esse menino tem. Ele só teve uma reação natural com uma notícia ruim que seu ídolo deu. E ela praticamente mandou calar a boca. O que que foi? Ele é tipo se o Gusto Dagnos Sopra Fitas desse um vídeo raspando o cabelo. E sua reação fosse essa. Cala a boca. É tipo isso aí. Fica quieto. Não, Papai Noel. É muito triste. Não fiquem tristes. Nossa, como que ele conseguiu ouvir esse menino feio aí? Ele anuncia que vai dar o fora e que o Dr. Robotnik será o seu substituto. E aí está ele. Hehehe. Ninguém pode lidar com o Dr. Robotnik. Espero que ele chegue mandando umas... Obrigado, meus caros amigos. Ah, não. O que fizeram com a voz dele? Eu vou continuar este trabalho do Noel na mais pura tradição do Natal. Não que essa voz seja totalmente ruim, mas nada se compara à voz clássica dos episódios comuns. Continui seu pedaço de galinha pré-fabricada. E o que diabos esses dois estão vestindo? Entraram para a Equipe Rockets ou algo assim? Uma vó que nem que Noel gostou mais da minha... Nessa época ele ainda estava vivo, né? Eu não entendo isso, cara. É uma coisa que eu fico bolado, tá ligado? Que tipo, você está acostumado com a voz do personagem. Seja em anime, série, filme até. Que eu já vi sequências de filme que começavam com a voz e quando você ia ver no terceiro filme era outra voz, tá ligado? Ou terceiro, quarto filme que seja. No anime é a mesma coisa, tá ligado? É... Porra, eu acho muito ruim isso, cara. Muito ruim. Você está acostumado com aquela... Ainda mais a voz do Isaac, que Deus o tenha. Eu só esqueci o sobrenome dele. Eu sei que é Isaac o primeiro nome dele. Pô, a voz icônica, cara, do Robotnik. Quando eu ouvia Robotnik, eu já associava automaticamente a voz do Isaac com o Robotnik ou então com o Wolverine ou com muitos outros personagens que ele dublou, tá ligado? E aí do nada vem um outro maluco que a gente também gosta, mas que a gente sabe que não tem nada a ver com o personagem. Particularmente, eu vi aqui agora e eu não achei nada a ver com o personagem. Pô, fala sério, mano. É verdade. Ah, não. Também mudaram as vozes deles. O Scratch tem a voz do Shiryu aqui. Repleto do espírito da generosidade natalina. Beleza, né? Nada a ver. Olha isso. Pelo menos não deve ser tão irritante quanto a voz do original. Olha só o que eu fiz. Eu terminei. Eu sou o Nakai, o favorito do Botnik. Ah, como que é a voz nova aqui mesmo? É, é, é. Nós adoramos o Robotnik Noel. É tão irritante quanto a giga. E o Grounder tem a voz do... E a saudação foi muito melhor. Babidi? Hum, 10 quilômetros ao sul do Pão Norte. Uau, não chegou nem perto da voz americana original. Esse é um dos mais ridículos. Por que que acharam que... Esse é um dos mais ridículos, imagina. Eu vou me transformar. O Larvino desse jeito. Seria melhor pra um personagem que era dublado assim. Então nós almarramos e recebemos um bilhão de imóveis. Então começa o plano maligno. Maligno. Do Robotnik. Óbvio que deu pra perceber que ele fez um Papanel robô. E o substituiu para ser o novo Papai Noel. E... O que você quer dar de presente de Natal para o Robotnik Noel? Ganhar presentes das crianças? O Robotnik já teve dias melhores. Ele é praticamente o Grinch aqui. Porém as crianças que não obedecerem serão levadas para ser escravizadas na fábrica de robôs dele. Caraca, bicho. Isso é pesado. Então vemos Sonic. Não diga mais nada, é um acordo de Natal. Uma voz do Mickey? Vamos Tails, temos que colocar o pé na estrada. Uhul, pô. Olha essa aqui com o menino com ele aqui. O prato presente de Natal. Pô, mano, eu ainda prefiro a do Madolo, cara. Na minha opinião, a voz do Madolo no Sonic ainda cai muito bem. Tá ligado? Acho que combina melhor. Cruzes, mano. Sei lá. Para a princesa Sally. Mas quem que é essa Sally? Ela nunca apareceu nos episódios comuns. De onde que ela surgiu? Tá bom, tá bom. Eu não vou me fazer de tonto aqui, pois eu sei exatamente quem ela é. Essa princesa Sally apareceu originalmente como uma personagem recorrente nos quadrinhos oficiais do Sonic da época. Depois ela também apareceu num outro desenho animado do Sonic que foi produzido na mesma época e pelo mesmo pessoal que fez esse desenho aqui. Sim, a Dick. Pior nome. O outro desenho é bem diferente, ele é mais dark e sério. E tem a música mais irada do mundo. Ele é mais, é mais dar. É o mais, é mais dar. Caraca? Lá o Sonic faz parte dos Guerreiros da Liberdade, que é liderado pela princesa Sally. E lutam contra um Robotnik bem mais sério, que já dominou o mundo aqui. Fazendo a animação ser super interessante por ser mais sério e desafiadora por ter a liberdade do mundo em jogo. Sim, eu ainda faria uma review mais completa desse desenho um dia. Bom, aqui a Sally é rosa, igual na sua primeira aparição nos quadrinhos. E além de não usar roupas, ela também não fala nada. Sem presentes. Ela apenas existe aqui. Parece até a mesma pessoa, só que de dimensões diferentes, já que a verdadeira Sally é guerreira, quebra todo mundo e... Preciso me concentrar. Aquele desenho é bom demais e fica me distraindo. Então o Tails aparece com a voz do Gohan criança. Aonde nós vamos, Sonic? E essa voz até que ficou realmente boa nele. Sonic, vem de... Pior que eu não lembro qual é a voz do Tails no... No original. Não, mas assim, eu sei que eu vi os dois filmes, né? Os recentes, no caso. Não tô lembrado qual é a voz do Tails, no caso. Sonic, eu sei que é do Madulo. Mas do Tails eu esqueci. Mas realmente é. Até que combinou, sim. A voz do Gohan. Melhor que o Tails com a voz de Meninas Pôr Poderosas do Sonic X. Eu não sei, mas você nos ajudou a salvar o mundo. Juntos eles saem pra comprar um presente pra Sally em Robotópolis. Robotópolis! De novo, outro lugar que só tinha no outro desenho. Até que Sonic para e se tarraca no galho de uma árvore por nenhuma razão. Pelo anel! Pelo menos isso mostrou que ele ganhou o anel de Natal da Sally, que tem um símbolo misterioso, que deixou esse passarinho e enxerido animado. Mistérios, hein? Eu adoro mistérios! Não pode nem mais pegar no pau se alguém cuidar da sua vida. Isso pegou mal. Então vemos Grounder e Scratch, enchendo o saco de um personagem do Dog Funny? Perdi meu emprego, minha pobre esposa está doente e tive que vender todos os meus móveis pra pagar as contas. Nossa, esse cara tá ferrado. Sem problema, vamos levar a sua casa. O que era assim? Meu Deus, já perdeu tudo. Ele vai perder... Uau, isso foi horrível! Os caras realmente são do mal nesse especial aqui. Eu tô impressionado. Um dia você tá criando abóboras com a mão e hedgehogs femininas com a outra mão. E outro dia você tá roubando casas inteiras. Parabéns! Pessoas evoluem, não é mesmo? Eu realmente não entendi essa piada. E aí que Sonic repara que não tem mais presentes na cidade. Apesar que isso é o menor dos problemas. Tem gente perdendo até a casa. Mas enfim... É aí que descobrem que tudo isso é culpa do doutor Robotnik. O que você tem em conta de ser chamado de senhor? Então os robôs aparecem, mostram o que estão com o Papai Noel robô, derrubam um presente no Sonic e é claro que ele escapa. Grudam os robôs no imã gigante aí e os detonam no chão. É, é igual o desenho normal mesmo. Nada é levado a sério lá. Tudo é fácil demais. Nenhum perigo é realmente perigoso aqui. Isso deixa o desenho meio blé, meio chato. Mas tudo é resolvido fácil demais. Ah, aí está. Não podia faltar nos disfarces óbvios do Sonic, né? Disfarçado, ele consegue fazer os robôs contar onde esconderam o verdadeiro Papai Noel. E é claro que eles contam. E o Sonic quebra eles de novo logo em seguida. Nossa, que fácil. Meu caro do céu. Avisando aqui rapidão, as camisas Colônia e Contra-Ataca estão disponíveis no site Loja. Entre no link que está na descrição desse vídeo e adquira já a sua. Legal. Agora vemos os robôs do Dr. Robotnik construindo um monte de chaminé. Pra que ele quer tanta chaminé assim? Um bastante pra que cada cidadão de Robotrópolis possa descer por cada uma delas na noite de Natal. E me trazer grandes sacos de presentes. Esse é seu grande plano. Por que não bota entregar presentes pela porta? Olha, Robotnik já criou várias coisas bem bizarras nesse desenho. Meu precioso ovo Magic Overcraft. Mas fazer uma casa que tem chaminé até no chão é exagero. Então os... Oh, oh, oh. Pra que deu essa transição maluca pra mesma cena? Vou começar a fazer isso agora em diante. Que tal? E continuando. O Robotnik briga com todo mundo. E... Ah, essas transições são bem estranhas. Bom, os heróis chegaram na Rússia. Sonic corre em círculos para fazer um buraco no gelo para os robôs caírem e uma foca voar pro alto. Onde que eu já vi essa cena antes? Ah, na abertura. Uau, usaram mesmo as cenas do próprio especial na abertura. Então já sabemos o que acontece, pois apareceu a cena do Sonic salvando o Natal entregando os presentes pro molequinho feio aí. Pronto. Agora eu perdi totalmente o interesse. Eu já sabia que ele ia salvar o dia, mas agora eu sei exatamente como vai ser a cena. É, Sonic. Mano, caraca. Dessa vez você foi do best! Esse daí tá parecendo as aberturas de Portugal, que ele já dava um spoiler nas aberturas, cara, tá ligado? Sonic então fica assustadoramente feliz por ter encontrado o Papai Noel. Esse é o rosto de um cara que vai se dar bem essa noite, hein? Fala aí. Resgatando o Papai Noel, ele leva Sonic à sua oficina. Robotnik Noel roubou tudo. Objeto! O elfo tem a mesma voz do menino feio. Robotnik Noel me mandou para uma fábrica de robôs. O desenho até que reciclava bastante o dublador, como mostrei no outro review. Mas nunca teve dois personagens com a mesma voz no mesmo episódio. Se for ver bem, esse especial não é tão especial assim. Papai Noel entra em depressão, pois o Robotnik está com todos os presentes do mundo. E isso destruiu o Natal. O Natal não vai acontecer para mais ninguém. Isso porque Natal é apenas presente, não é mesmo? Poxa vida! Passaram o Natal com sua família ou quem você gosta? Não! Isso é forte perdedor! Sem presentes, sem Natal! Sonic sugere que pode entregar todos os presentes do mundo. Posso correr até o castelo pegar todos os presentes? Mas Papai Noel diz que ele não é rápido o bastante. Você não ia conseguir nem até o 4 de julho. E imagina como que isso abalou o Sonic aí. Você não ia conseguir nem até o 4 de julho. Ele tem que ser mais rápido do mundo, praticamente. Ele fala isso. Então todos eles entram em depressão de novo. Até que o Papai Noel vê o anel do Sonic e fica animadão. Isso pegou bem mal. E ele diz que esse anel é a solução dos problemas. O Papai Noel vê o anel do Sonic e fica super animadão. E ele vê que é a solução de todos os problemas. Realmente pegou muito mal. Preso e... Quem possui o anel que você está usando pode liberar o segredo da velocidade definitiva. Uau! Como que você conseguiu ler isso num desenho? Super velocidade? Extremamente super... Uau! Ele realmente foi longe com apenas o desenho de uma mão, um anel e um rabisco esquisito, né? Mas para conseguir esse poder, tem que vencer todos os desafios impossíveis. Ai, caraca. Vê se vai... Noel diz que primeiro ele precisa... Subir o pico de gelo gelado. E fazer o quê? Gelo gelado. Encontrar armadura de cisne? Ok. Provavelmente. Ele subiu bem fácil. O que mais você esperava? E seu segundo desafio... Tem mais, né? Obedecer de snowboard até os penhascos da calamidade. O que isso tem a ver com um anel lendário que dá superpoderes? Isso parece mais um pretexto só para ter esportes radicais no desenho. E para variar, ele até detona os robôs de novo brindeando. Para mostrar como nem o próprio desenho animado se leva a sério. Então ele pega uma asa delta, não sei lá o que é isso aí. E depois uma bicicleta. BICICLETA! Isso fazia parte do desafio lendário do anel? Ou o papaiol está só sacaneando o Sonic? O que é que vai dar uma pai que tem a ver com uma joia que você põe no dedo? Da mão! Mas aí está, Sonic andando de bicicleta. É uma cena que a gente não se vê com muita frequência. E é engraçado, pois isso de algum jeito deixou ele ainda mais lerdo. Essa cena até que foi bem engraçadinha. Mas foi mais pelo dublador. Pois eu só consigo enxergar o Mickey aí. Depois de fazer tudo isso, acho que ele completou o desafio. Bom, o Noel está feliz. Ganhou o poder da velocidade definitiva, a Super Sonic Cidade. Sonic Cidade? Seja tarde demais para salvar o Natal. Esse é o papai noel mais desanimador do mundo. Imagina você vai na fila do papai noel para sentar no colo dele e pedir presentes e ele te fala isso. Ho, ho, ho. O que você quer de Natal, Jimmy? Um skate. Desculpe, mas não vai dar, Jimmy. Seus pais se separaram. É isso aí. Seu pai também está na cadeia. Parece que ele bateu na sua mãe. Eu sei que são péssimas notícias, mas você dizia que eu ia ouvir isso. Gostei a década de ele, papai noel? Descresce, menino. Então, Sonic faz essa cara horrível e corre com o efeito sonoro maneiro do outro desenho. Saudades do som de ricochete. Legal. Assim, ele vai até a casa do Robotnik e recupera todos os presentes do mundo. Todos os 13. E precisava deixar ele pelado. Ele corre na velocidade suprema para entregar tudo antes do Natal acabar. E termina o serviço entregando um monte de presentes para a Sally. E ainda dá um beijão, menina. Ah, eu xipo. Ainda mais porque eu sei que eles se casaram nos quadrinhos e até tiveram filhos. Tá, isso é meio estranho. Acho zoando como o Tails acompanhou o Sonic no episódio inteiro, dando suporte emocional, sei lá. E não ganhou nenhum presente. Ah, é assim, né, Sonic? Ela ganhou um monte de presente e eu ganho o quê? Nada. Nada. Então o Papai Noel dá os parabéns e se aposenta, forçando o Sonic a ser o seu novo substituto. Está na hora de eu me aposentar e entregar o meu serviço a você. Eu? Engraçado que o Sonic não curte a ideia de começo. Sonic Noel? Mas o Elf praticamente chega e fala para ele. Agora esse é o seu destino. Olha para ele, eu sou nosso. Então eles desejam um Feliz Natal e acaba com uma eternidade de escravidão do Sonic entregando presentes em todos os natais. O Robotnik ainda tem crianças escravas na fábrica dele. Pois eu não vi o Sonic salvar elas. E esse foi o especial de Natal do Sonic. Um especial bem bobinho, até que sem sentido. Porém ele é muito importante, já que foi o último episódio da série As Aventuras de Sonic the Hedgehog. Pois é, você ouviu bem, esse episódio foi na verdade o último episódio das Aventuras do Sonic the Hedgehog. A série parou ser feita em 1993 e esse especial foi feita em 1996. Por isso que é tão diferente e cheio de coisas da outra série animada que já até tinha acabado também. E dubladores diferentes aqui no Brasil pelo menos. Acredito que esse episódio só passou em canais da TV a cabo. E depois foi lançado em DVD lá para os anos 2000. Infelizmente não acho que tenha sido um bom final para o desenho. A série é toda louca e sem sentido. E esse especial não foi totalmente louco. Ele é bem pé no chão demais comparado com os episódios comuns. Fora que terminar com o Sonic se tornando o novo Papai Noel é paia demais. E sinto mesmo que estão escravizando ele aqui. Sem falar que a mensagem que esse especial passou do Natal é horrível. Apenas focando nos presentes e deixando tudo ainda mais frio comparado a outros especiais que são bem mais calorosos. Pô até o especial do Star Wars que é escroto pra caramba passou uma mensagem melhor no final. Mas no fundo ele é um especial bem inocente. E apenas acaba nos lembrando da data calorosa que estamos. Por isso eu espero que vocês ganhem muitos presentes. Porém eu desejo mesmo que vocês passem o Natal com o que realmente importa para você. Com as pessoas que vocês gostam. Pois no fundo é isso que realmente importa. Eu sou o senhor Wilson e feliz Natal. Tá você também, atrasado. Sete anos atrasado. Tá bom? Ah, eu acho que tem um... Esses são os nomes da galera que está apoiando o canal no Padrim. Vocês estão sendo demais! Se quiser apoiar o canal a continuar postando vídeos awesome pra você, entre no link do Padrim que está na descrição desse vídeo. E eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém, né? Ainda estou aprendendo a mexer nesse Padrim aí. Nossa, está quente aqui dentro agora. Parece que eu nem... Essa é a minha cara quando eu estou lendo o roteiro. Achou que ia cortar, né? É só a minha mãe que corta o meu cabelo. Isso. Corta. E continuando... Ai, partiu no microfone? Agora eu perdi totalmente o endereço. Esqueci onde eu moro, ó. Ah, é coisa de perdedor. Sem Natal... Opa. Sem presente, é o contrário. Sem presente, é. Pô, e só pra mim eu pareço um algodão doce. Eu pareço mais um mendigo velho. Um papai real de camisa baiana, que bonito. Ah, é assim, né, sonho? Ela ganha um monte de presente e eu ganho o quê? Nada. Toss. Ah, carro meu. Pô, meu. Estou chocado mesmo do Vlad, sentindo. Acabou apenas nos lembrando, ó. Está com amor. Uau. Isso foi tão... Oh, 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 oh. Feliz Natal pra todos vocês, é. Ei, valeu pra assistir. Se cuidou esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal se caso não for inscrito e compartilhe com seus amigos se gostam de Sonic the Hedgehog. Tem outros dois vídeos que estão indo pra ela tá aí rolando pra você clicar e assistir. E desejo a todos um Feliz Natal. Se cuidem. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. E esse daí foi o vídeo lá do Colônia Contra-Ataca sobre o Sonic, o especial de Natal do Sonic. E ele falou que foi mais pé no chão. Eu não vi, eu não lembro de ter visto pelo menos as outras animações, tá ligado? Mas eu achei isso aqui bem louco, tá ligado? E realmente não passou aquela mensagem, de fato, de amor, de família e tal. Não, é só baseado no presente. Como ele falou aqui, zoando, mas é verdade. Parece que se não tiver presente, não tem Natal. E não é bem assim, a gente sabe que não. Mas a gente releva porque a gente sabe que é desenho de criança, tá ligado? É desenho que meu filho, de repente, é ver, achar legalzinho e tal. Quando crescer, se ele, de repente, pensar nisso daí. Engraçado que isso daqui que ele falou também não foi só nessa animação que eu vi. Eu acho que eu já vi até naquele Dexter também, laboratório de Dexter. Lá do Cartoon Network, na época que passava. Eu gostava muito desse desenho, inclusive. Que também teve até um... Não foi um especial de Natal. Mas teve um episódio de Natal. E, tipo, até o Dexter falou, ah, mas o Natal não é pra comemorar com a família? Pra estar com aqueles que estão juntos e tal. E o Papai Noel veio, não, não é pra ganhar presente. Foi uma piada, tá ligado? Mas eu sei que tem pessoas que, às vezes, é muito materialista nesse ponto, tá ligado? De fato, esquece dessas datas que, assim, embora eu particularmente sei que o Natal não é pra comemorar o nascimento de Jesus coisa nenhuma. É só comércio, dinheiro e tal e tal. Enfim, porque, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu sei que é uma data que muitas pessoas levam ali pra ficar com a família, de certa forma. Então, meio que perde o significado quando você leva pro lado material, tá ligado? É claro, é legal. Quando você ganha um presente, sim, é legal. Mas não pode ser o principal. Ele tem toda a razão. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Tá bom? Eu vou deixar o link do Colônia Contra-Ataca na descrição do vídeo. E se vocês quiserem mais vídeos desse canal, deixem nos comentários pra ver junto com vocês, tá bom? Você já sabe, mas funciona. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu, bai!